Intersolar 2023, a ABGD e a sua empresa presentes no novo mundo da energia. Olá, agora o ABGD News recebe com muito prazer Luciana Macu, ela que é coordenadora do principal projeto da ABGD World Show e também coordenadora de eventos especiais da ABGD. Luciana, muito obrigado pela gentileza de conversar com a ABGD News. Primeiro, vamos falar do lugar onde nós estamos. O que você está achando da Intersolar 2023? A Intersolar está bem posicionada, os estandes estão bem mais bonitos, bem maiores do que o ano passado, porém achei a feira um pouco mais vazia. Isso seria um indicativo de talvez de mais qualidade? Mais qualidade e acredito que a gente vai ter uma revolução logo, logo. Muitos ficam e muitos desaparecem. Lu, a gente sabe que o World Show já está iniciando mais um ciclo. Conta um pouquinho pra nós, apresente o projeto pra quem ainda não conhece o World Show. Ok, vamos lá. O World Show ABGD Huawei Solar é um projeto incrível, onde nós trazemos educação pro nosso setor. Nós temos dois cursos, curso introdutório, onde a gente abrange toda a população, até pra dona de casa que quer comprar um sistema solar, fotovoltaico, ela entendeu o que ela precisa ter e não ser aí, vamos dizer, enganada. É um setor que cresceu muito rápido, a gente tem uma mão de obra qualificada e muitos a serem qualificados. Por isso que o World Show roda o Brasil inteiro, levando informação e principalmente no curso de integradores, a gente frisa muito as importâncias de cabos próprios específicos, aterramento solar, as placas, né, de qualidade, não é qualquer uma que a gente pode estar adquirindo, principalmente a parte de inversores, né, e as baterias que hoje a gente tem, e tá em rumo a um sistema off-grid aí, né, vem crescendo bastante. Então o World Show proporciona a toda a população. E acredito que nessa informação, nesse ciclo, a gente indo pra algumas cidades da região norte que nunca foram atingidas, né, como Manaus, que é um lugar mais complicado de se chegar, Roraima, enfim, vai trazer bastante resultado positivo aí pro setor. E qual é o tamanho da sua satisfação de estar à frente desse projeto que é tão importante, que leva a qualificação, conhecimento e principalmente, né, de uma forma tão especial, contribui para o meio ambiente. Nossa, é incrível, uma satisfação incrível. Acredito que é um dos projetos mais incríveis que eu já pude trabalhar na vida. Que legal, parabéns. Obrigada. Obrigado demais pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado.